Forró, mió, a pegada dessa Wilson, divulgações, o original da Bahia Alô, moçada Olha o forró, mió, voltando aí, ó Hehe, meu irmão Ô, mandando em todos os paledões Bora cantar Se liga que a pegada do mió tá comandando Nos paredões de som e nos bares tá tocando Nas periferias, na cidade, na roça E no exterior, também a gente toca Se liga que a pegada do mió tá comandando Nos paredões de som e nos bares tá tocando Nas periferias, na cidade, na roça E no exterior, também a gente toca É fácil de dançar Não fique acanhada Não pode chegar pra cá E flexionar o rabetou Aqui nós faz suar Se liga na pegada, irmão Bota pra quebrar E tira a foeira do show Deixa o som no 30 Pega a sua mina E vem dançar forró com nós Aqui, a forra a noite inteira Nós gosta é da zoeira Nós canta até perder a voz Deixa o som no 30 Pega a sua mina E vem dançar forró com nós Aqui, a forra a noite inteira Nós gosta é da zoeira Nós canta até perder a voz Aqui é assim, meu compadre A gente canta até perder a voz É isso em Jackson Bahia É desse jeito Bora com nós Aqui é só o filé do Gui, meu irmão É fácil de dançar Não fique acanhada Não pode chegar pra cá E flexionar o rabetou Aqui nós faz suar Se liga na pegada, irmão Bota pra quebrar E tira a foeira do show Deixa o som no 30 Pega a sua mina E vem dançar forró com nós Aqui, a forra a noite inteira Nós gosta é da zoeira Nós canta até perder a voz Ei, deixa o sol no trinta, pega a sua mina e vem dançar forró com nós Aqui, a farra é a noite inteira, nós gosta é da zoeira, nós canta até perder a voz Ei, deixa o sol no trinta, pega a sua mina e vem dançar forró com nós Aqui, a farra é a noite inteira, nós gosta é da zoeira, nós canta até perder a voz Em nome de carro entretene medos, isso é forró, meu Ei, Joe, cê quer sair com nós, quer Joe? Eu sou o Devo Nações, o original da baixa Cê quer tomar cachaça? Cê é, olha com nós que já é Fome, ó, a pegaba é essa Vem cair na live dos milhãozinhos Vem tomar cachaça com a gente Hehe, já que sou baiano Agora vou só vou lá curtir Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? É, olha com nós que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? É, olha com nós que já é Sustenta, malandro, se liga, mamé O bagulho é louco, eu vou dizer de qual que é os mano O brau tá colando, caiu na fita, já é Hoje tem movimento, lá no frivo, mamé Nós tá no padrão, na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada Meu irmão, aqui não tem treta Nós só joga o carro, as mina cola com nós Porque nós é o terror Nós tá no padrão, na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada Meu irmão, aqui não tem treta Nós só joga o carro, as mina cola com nós Porque nós é o terror Já liguei nos pivete pra pular na quebrada O frevo tá começado, as top tão sonhada E aí, Ailton? Já ligou lá no Joe? Vixe, Bahia, esqueci Já vou ligar nele aqui, já vai se adiantando, beleza? Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? Cola com nós que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? Cola com nós que já é Ei, ei, Ailton Vou ligar aqui no TJ e no Johnny Cortez Pra colar nessa vibe com a gente aí, hein? Sente a pressão, meu irmão Vem Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? Cola com nós que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós, quer Joe? Hoje lá é o Flux, yo Cê quer tomar cachaça? Cola com nós que já é Sustenta, malandro Se liga, mané Opa, guia, louco Eu vou dizer de qual que é os mano Brauta colando, caiu na fita, já é Hoje tem movimento lá no frivo, mané Nós tá no padrão Na pura ostentação colando Com a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta Nós só joga o caô As mina cola com nós Porque nós é o terror Nós tá no padrão Na pura ostentação colando Com a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta Nós só joga o caô As mina cola com nós Porque nós é o terror Já liguei nos privete Pra colar na quebrada O frevo tão começado As top tão sonhada E aí, play Já ligou lá no Joe? Vê, Bahia Esqueci Já vou ligar nele aqui Já vai se adiantando, beleza? E aí, Joe Cê quer sair com nós Que é Joe? Hoje lá é o Flux, Joe Cê quer tomar cachaça? Colar com nós Que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós Que é Joe? Hoje lá é o Flux, Joe Cê quer tomar cachaça? Colar com nós Que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós Que é Joe? Hoje lá é o Flux, Joe Cê quer tomar cachaça? Gola com nós que já é Ei, Joe Cê quer sair com nós que é, Joe Hoje lá é o fluxo, Joe Cê quer tomar cachaça, é Gola com nós que já é Ei, pode escrever O seu destino é somente Pelo mal que me causou Fome, ó A pegada é essa Oh, oh, oh Oh, oh, me, oh Falando de amor Tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias E dormir agarradinho Mas já que me deixou Pode se aventurar No mesmo lugar estou Quando você for voltar Tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias E dormir agarradinho Mas já que me deixou Pode se aventurar No mesmo lugar estou Quando você for voltar Ei, pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal que me causou E quando se machuca Estou no mesmo lugar Onde você me deixou E na guitarra me apaixonada O nome dele é Faglaça Tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias Ter você todos os dias E dormir agarradinho Pode se aventurar Pode se aventurar No mesmo lugar estou Pode escrever Pelo mal que me causou E quando se machuca Estou no mesmo lugar Onde você me deixou Chora coração apaixonado Eu sou o tipo das lois Original da Bahia Vai ter piseiro Vai ter piseiro na casa do Bahia Bora colar lá, véi Mas tem que ser escondido Das mulheres Vai ter piseiro na casa do Bahia Vai rolar de tudo até amanhecer o dia Feita a mulher bonita De biquíni fludental Eu acho que você veja liberado Pra geral Vai ter piseiro na casa do Bahia Vai rolar de tudo até amanhecer o dia Feita a mulher bonita De biquíni fludental Eu acho que você veja liberado Pra geral Ele já falou que eu não posso faltar Mas a minha mulher Não me deixa ir lá Como tudo nessa vida Tem um plano B Já estou imaginando O que é que eu vou fazer Eu vou comprar uma caixa de hidromia E pôr os comprimidos no leite Pra ela dormir Quando ela acordar Vai ser tarde demais Eu já vou estar de volta Pronto pro trabalho Eu vou beber Até amanhecer o dia Sem preocupar Com a Dona Maria Eu vou curtir a noite inteira Fazer um regaço Mas se ela descobrir Vixe Aí me lasca Eu vou beber Até amanhecer o dia Sem preocupar Com a Dona Maria Eu vou curtir a noite inteira Fazer um regaço Mas se ela descobrir Vixe Aí me lasca Ela descobrir Eu tô lascado Vou colocar uns draminhos No leite dela mesmo Vai ter piseiro Na casa do Maria Vai rolar de tudo Até amanhecer o dia Feita a mulher bonita De biquíni e fio dental Eu acho que sempre Eu já liberado Pra geral Vai ter piseiro Na casa do Maria Vai rolar de tudo Até amanhecer o dia Feita a mulher bonita De biquíni e fio dental Eu acho que sempre Eu já liberado Pra geral Ele já falou Que eu não posso faltar Mas a minha mulher Não me deixa ir lá Como tudo nessa vida Eu tenho um plano B Já estou imaginando Já estou imaginando O que é que eu vou fazer Eu vou comprar uma caixa de hidromia E pôr os comprimidos no leite Pra ela dormir Quando ela acordar Vai ser tarde Mas eu já vou estar de volta Pra outro pro trabalho Eu vou beber Até amanhecer o dia E me lasco Fome Fome Eu sou o tipo Nações O original da Bahia Vem, vem se apaixonar Com forró Fome Falando de amor As vezes Eu me pergunto O que fiz pra merecer Um alguém como você Não tem explicação Tava tudo dando certo Parecia um grande amor Até me entreguei completamente Mas você não deu valor Agora é tarde demais Pra dizer que arrependeu Vou seguir o meu caminho E você tá livre pra seguir o seu Vai Vai Sai da minha vida E me deixa em paz Você não vale nada Eu não te quero mais Sai pra lá com esse falso amor Vai Porque quando se ama O coração não trai Já estou descendido E não volto atrás Então não exista Porque acabou Vai E não volta mais Não volta mais Não volta mais Às vezes eu me pergunto O que fiz pra merecer Um alguém como você Não tem explicação Tava tudo dando certo Parecia um grande amor Até me entreguei completamente Mas você não deu valor Agora é tal de demais Pra dizer que arrependeu Vou seguir o meu caminho E você tá livre pra seguir o seu Vai, sai a tua minha vida e me deixa em paz Você não vale nada, eu não te quero mais Sai pra lá com esse falso amor Vai, porque quando se ama o coração não trai Já estou decidido e não volto atrás Então não insista porque acabou Vai, sai a tua minha vida e me deixa em paz Você não vale nada, eu não te quero mais Sai pra lá com esse falso amor Vai, porque quando se ama o coração não trai Já estou decidido e não volto atrás Então não insista porque acabou Vai, não volta mais Vai, não volta mais Com esse falso amor Com esse falso amor Com o melhor A pegada dessa Wilson de concações O original da Bahia Hoje eu tô chegando dos States Só na ostentação No meu Jeep Hemingate Hoje tô de boa chegando dos estentes Tirando onda do meu jipe renegade Eu tô contendo, tô com moral sonso Eu vou falar que tô playboy, coisa e tal Com o dinheiro no bus, só os peixinho azul Coleção de Johnny Walk, Red, Black e Gold e Blue E Rolex no pus, no pé Spring Blade Curtindo com as meus tops, o avino renegade E Rolex no pus, no pé Spring Blade Curtindo com as meus tops, o avino renegade Tum, 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 nosso som que tá mandando Pode ir na espaço, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o suingão O grave do meu jipe é pipocado, meu irmão E tum, 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 nosso som que tá mandando Pode ir na espaço, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o suingão O grave do meu jipe é pipocado, meu irmão E é o empresário, ué! Isso é com o Romeo E a pegada é essa Hoje eu tô de boa chegando dos estentes Tirando onda do meu jipe e negate Eu tô podendo, tô com moral, sou super Vou falar que tô playboy, coisa e tal Com o dinheiro no bus, só os peixinho azul Coleção de Johnny Walk, Red, Black e Gold e Blue E Rolex no pus, no pé Spring Blade Curtindo com as meus tops, o avino renegade E Rolex no pus, no pé Spring Blade Curtindo com as meus tops, o avino renegade Tum, 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 nosso som que tá mandando Pode ir na espaço, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o suingão O grave do meu jipe é pipocado, meu irmão E tum, tum, nosso som que tá mandando Pode ir na espaço, só o alarme disparando Tum, 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 vem curtir o suingão O grave do meu jipe é pipocado, meu irmão Eu sou o Divornações, original da Bahia E essa é mais uma pra tocar o seu coração Romão Ontem olhei os seus stories no Instagram Fiquei pensando até de manhã Será que estou com saudades? Pra te ver saindo sem mim Pra te ver curtindo sem mim Você vê que eu tô olhando e fica apostando É tanta maldade É, cara, história do seu é uma dose E já que cê não para de postar Até tô vendo onde isso vai dar Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não estou nada bem Estou carente, bebê Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não te superei Não tem como superar Alguém como você Que tocou meu coração Ontem olhei os seus stories no Instagram Fiquei pensando até de manhã Será que estou com saudades? Pra te ver saindo sem mim Pra te ver curtindo sem mim Você vê que eu tô olhando e fica apostando É tanta maldade É, cara, história do seu é uma dose E já que cê não para de postar Até tô vendo onde isso vai dar Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não estou nada bem Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não te superei Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não estou nada bem Estou carente, bebê Tô sentindo saudades da gente Dá pra notar que eu não te superei Não te superei Tô sentindo saudades da gente Original da Bahia Ô mulher valente Deixa eu tomar um, ó trem Vê, chegou uma mensagem do meu celular É a minha mulher Aonde você tá? Tô aqui no buta que eu tô tomando uma Hoje é segunda-feira, eu não vou demorar Chegou uma mensagem do meu celular É a minha mulher Aonde você tá? Tô aqui no buta que eu tô tomando uma Hoje é segunda-feira, eu não vou demorar Essa mulher, ela é valente demais Se eu não for embora, ela vem atrás Eu já levei, cheguei nela da minha orelha Só porque tava bebendo na segunda-feira Aí moçada, eu tô caindo fora Não é fim de semana, não posso demorar Alô garçom, pode só uma conta aí Me traga essa ideira que é pra mim beber Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma É fim de semana, não posso demorar Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Se eu não for embora, ela vem buscar Aonde você tá, seu sapato? Ô amor, eu tô aqui no bar tomando uma Passa pra casa agora, eu não vou demorar Já tô indo, já tô indo Chegou uma mensagem do meu celular É a minha mulher Aonde você tá? Tô aqui no boteco, tô tomando uma Hoje é segunda-feira, eu não vou demorar Chegou uma mensagem do meu celular É a minha mulher Aonde você tá? Tô aqui no boteco, tô tomando uma Hoje é segunda-feira, eu não vou demorar Essa mulher, ela é valente demais Se eu não for embora, ela vem atrás Eu já levei, cheguei nela da minha orelha Só porque tava bebendo na segunda-feira Aí moçada, eu tô caindo fora Não é fim de semana, não posso demorar Alô garçom, pode ser uma conta E traga essa ideira que é pra mim beber Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Não é fim de semana, não posso demorar Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Se eu não for embora, ela vem me buscar Olha ela vindo ali, ó Sempre é doido Eu tô caindo é fora Tchau, obrigada Eu não imaginaria Eu sou o Divulgações Eu vou estar, quero viver com você Até que a morte nos separar Mesmo nos meus sonhos vou te encontrar Pra gente se amar Não haverá decepção Pois me entregarei de alma e coração Prometo nunca a morte fazer sofrer Você nasceu pra mim e assim vai ser Com o Homem, ó A pegada é essa Mais uma Apaixonada Pra você Eu só imaginaria Que tão cedo esse dia pudesse chegar Ver você entrando na igreja A ficha não caiu ainda Confesso que às vezes duvidei Que comigo você iria casar Mas olha nós aqui com um par de alianças Recebendo a bênção no altar Na saúde ou na doença Eu prometo te amar Não importa o que aconteça com você Vou estar Quero viver com você Até que a morte nos separar Mesmo nos meus sonhos vou te encontrar Pra gente se amar Não haverá decepção Pois me entregarei de alma e coração Prometo nunca a morte fazer sofrer Prometo nunca a morte fazer sofrer Você nasceu pra mim e assim vai ser Quero viver com você Até que a morte nos separar Mesmo nos meus sonhos vou te encontrar Pra gente se amar Não haverá decepção Pois me entregarei de alma e coração Prometo nunca a morte fazer sofrer Você nasceu pra mim e assim vai ser Como assim vai ser Eu e você 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 Fome, ó A pegada Eu sou o Divulgações O original da Bahia E essa vai pra todas as tribos indígenas do meu Brasil Bora cantar-se com a gente Olha o índio aí Chegando de avião Cabelo invocado Com a panca de barão E de agora vai Do centro da cidade Dançar o nosso Curte com as comades Olha o índio aí Chegando de avião Cabelo invocado Com a panca de barão E de agora vai Do centro da cidade Dançar o nosso Curte com as comades O índio tá cansado Que é férias da aldeia Ele quer mulher branca Não pode ser mulher feia Ele já falou Tô cacique pro pajé Tô indo pra cidade Vou dar rolé O índio agora anda É de avião Ele tem dinheiro Tá bonadão O índio tá malandro Ele quer beber O índio mulher branca Vai fazer o fuzuê Dançar o índio dança Mostra aí seu rebolado Passeio pra frente Não fica aí parado O índio dança Mostra aí como é que é Pisa miudinho Pisa na ponta do pé Dançar o índio dança Mostra aí seu rebolado Passeio pra frente Não fica aí parado Dançar o índio dança Mostra aí como é que é Pisa miudinho Pisa na ponta do pé E pra cantar comigo Quero convidar ele Jói o som da pirapé Os garotos a pé Deixa comigo A YouTube E o forró Garotos a pé Ao vivo Paua do chari A do marancão Careco é na rapi Caracau da marancão Tau ançanangã Maíra tá em pé Maé maé em empamu É te pichê maé Paua do chari A do marancão Careco é na rapi Caracau da marancão Tau ançanangã Maíra tá em pé Maé maé em empamu É te pichê maé Tau ançanã é Tau ançanã é Mãé maé em empamu É te pichê maé Pé chê pichê púrú É te pichê púrú É te pichê maé Pé chê maé Tau ançanã é Á Té anpeha Maé em empamu É te pichê maé Tau ançanã é 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 Os garotos apelam Obrigado pela participação Tamo junto, parceiro Junto, misturado O mal O meu amor me deixou Eu sou o tipo da sonha O original da Bahia Eu tô no bar Tô embriagado e pronto pra chorar A som Caprichei nas doses de cachaça E hoje eu só vou voltar pra casa Quando o bar fechar O dinheiro acabar Eu não mais aguentar Porque sem ela não dá Forró, mió A pegada é essa Essa é pra espedaçar os corações apaixonados Chama, carteiro Amigo, me desculpe por te ligar agora Mas pra sofrer não tem hora Mas pra sofrer não tem hora Preciso desabafar A mulher que eu tanto amo Foi embora Diz o que é que eu faço agora Caso ela não voltar Amigo, me desculpe por te ligar Amigo, eu não vou suportar tanta solidão Amigo, me desculpe por te ligar Quando o bar fechar O dinheiro acabar Eu não mais aguentar Porque sem ela não dá Amigo, me desculpe por te ligar agora Mas pra sofrer não tem hora Preciso desabafar A mulher que eu tanto amo Foi embora Diz o que é que eu faço agora Caso ela não voltar Amigo, eu não vou suportar tanta solidão Dói demais meu coração Peça a Deus pra ela voltar Oh, mal O meu amor me deixou É saber onde estou Eu tô num bar Tô embriagado e pronto pra chorar É a som Capricha aí nas doses de cachaça E hoje eu só vou voltar pra casa Quando o bar fechar Quando o bar fechar O dinheiro acabar Eu não mais aguentar Porque sem ela não dá Porque sem ela não dá Fome, ó A pegada é essa Eu sou de vocações É o meu amor Que está ao seu lado Eu e a calguel Se bota e chapéu Meio agrado os reis E lua de mel É, imagina só Tomando pingue curtindo os modão Tomando paieiro cacheta na mão É, imagina só É, imagina só É, imagina só Esse nutre em vão E essa vai pra todas as comitivas do Brasil Aô, calguel Vem em mim que eu tô facinho Ei, calguel Se mexeu comigo Vem que eu corra perigo Mas vou te perguntar Esse moço Que está ao seu lado É o seu marido Ou o seu namorado Calguel, você é linda demais É pra acabar Nos pequis de Goiás Esse seu sotaque brejeiro Dá bem só o sertanejo Nós dá certo demais Eu e a calguel Se bota e chapéu E agra dos reis E lua de mel É, imagina só Tomando pingue curtindo os modão Tomando paieiro cacheta na mão É, imagina só Eu e a calguel Eu e a calguel Se bota e chapéu E agra dos reis E lua de mel É, imagina só Tomando pingue curtindo os modão Tomando paieiro cacheta na mão É, imagina só Neste no trem Neste no trem Bão Forró Quando o forró é bom Não dá pra segurar O corpo se balança E não quer parar Quando vou perceber Já tô pingando o suor A morena dançando E eu sou passando a mão Do Santoneira Rocha e do trem É bom A morena dançando E eu sou passando a mão Eu sou passando a mão Eu sou passando a mão A morena dançando E eu sou passando a mão Do Santoneira Rocha e do trem Tá bom Rapaz, olha quem tá ali na festa É o meu parceiro É o meu parceiro Sandril Moral Do Origi Estúdio Quando o forró é bom Não dá pra segurar O corpo se balança E não quer parar Quando vou perceber Já tô pingando o suor De dançar a garra de uma morena E nesse forró Quando o forró é bom Não dá pra segurar O corpo se balança E não quer parar Quando vou perceber Já tô pingando o suor De dançar a garra de uma morena E nesse forró Fizer o bom É sempre assim A gente senta só pra descansar o pé Daqui a pouco Eu vou bem aler No escurinho Dar um trato na mulher Fizer o bom É sempre assim A gente senta só pra descansar o pé Daqui a pouco Eu vou bem aler No escurinho Dar um trato na mulher A morena dançando E eu sou passando a mão Eu sou passando a mão Eu sou passando a mão A morena dançando E eu sou passando a mão No sanfoneira rocha E que o trem tá bom A morena dançando E eu sou passando a mão Eu sou passando a mão Eu sou passando a mão A morena dançando E eu sou passando a mão No sanfoneira rocha E que o trem tá bom Outra é a hoja de Tchá, tcharará, tcharará, tchá tchá E não fica louco quando começa a tocar, tchá, tcharará, tcharará, tchá tchá O som do pare e da vela zebola se parar Fome, ó, a pegada é essa E é pra tocar nos palindões Taca o palindão e dez aí, meu filho Aqui é só um filé do boi, né? Parei meu carro, não trouxe gasolina e abri meu paredão pra galera entrar no clima As meninas ficam loucas e começam a rebolar Pessoal do paredão, todo mundo quer dançar Se liga aí, meu trutão, não pá, porque eu vou mandar Aqui nós é patrão, dinheiro nosso tem pra gastar Nós andamos de carro, só toma o esquilo bom E as meninas de bifini, toma banho de chandão Se liga aí, meu trutão, não pá, porque eu vou mandar Aqui nós é patrão, dinheiro nosso tem pra gastar Nós andamos de carro, só toma o esquilo bom E as meninas de bifini, toma banho de chandão Tchá, 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 tchá As meninas ficam loucas quando começam a tocar Tchá, 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 tchá O som do pare e da vela zebola se parar Tchá, 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 tchá As meninas ficam loucas quando começam a tocar Tchá, 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 tchá O som do pare e da vela zebola se parar Bola moça, bora curtir Dança, dança, dança Parei meu carro, posto de gasolina e abri meu paredão Pra galera entrar no clima As meninas ficam loucas e começam a rebolar No som do pare e da um todo mundo quer dançar Se liga aí, meu trutão, não pá, porque eu vou mandar Aqui nós é patrão, dinheiro nosso tem pra gastar Nós anda de carro, só toma o esquilo bom E as meninas de biquíni, toma banho de chadão Se liga aí, meu trutão, não pá, porque eu vou mandar Aqui nós é patrão, dinheiro nosso tem pra gastar Nós anda de carro, só toma o esquilo bom E as meninas de biquíni, toma banho de chadão Tchá, 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 tchá As meninas ficam loucas quando começam a tocar Tchá, 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 tchá O som do pare e da velas e bolas se parar Tchá, 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 tchá As meninas ficam loucas quando começam a tocar Tchá, 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 tchá O som do pare e da velas e bolas se parar As minas ficam loucas quando começam a tocar O som do pare da voz e a bola se forá Quem mandou me trair, agora chora bebê Pode chorar, pode sofrer, quem perdeu foi você Você pisou na bola, então não implora Ah, quem perdeu foi você Fome ó, a pegada é essa Quem mandou me trair, agora chora bebê Pra como eu te amei, o quanto eu sonhei E ter uma casa linda pra gente viver Pra passarmos o inverno, primavera e verão No inverno eu te aqueceria com a minha paixão Na primavera florida, amaria mais ainda Em formato de amploão, te dou o meu coração E no verão muito calor, mais quente seria o nosso amor Mas foi você quem acabou Mas quem mandou me trair, agora chora bebê Pode chorar, pode sofrer, quem perdeu foi você Você pisou na bola, então não implora Ah, tô nem aí pra você Ah, bebê, foi vacilar, perdeu É como eu te amei, o quanto eu sonhei E ter uma casa linda pra gente viver Pra passarmos o inverno, primavera e verão No inverno eu te aqueceria com a minha paixão Na primavera florida, amaria mais ainda Em formato de amploão, te dou o meu coração E no verão muito calor, mais quente seria o nosso amor Mas foi você quem acabou Mas quem mandou me trair, agora chora bebê Pode chorar, pode sofrer, quem perdeu foi você Você pisou na bola, então não implora Ah, quem perdeu foi você Ah, quem perdeu foi você Mas quem perdeu foi você Perdeu, bebê Fome, ó A pegada é essa Wilson Divulgações Original da Bahia Vem dançar se apaixonar Ao vivo Quando ela me olha, seu jeito me fascina E eu fico louco por aquela menina Seus beijos quentes me levam pro céu Seus lábios gostosos têm sabor de mel Ela é tão linda, é uma deusa do amor A sua beleza já me conquistou Eu bebo por ela, minha vida é assim Sem ela por perto, falta um pedaço de mim Fica comigo, vem me amar Sem você meu mundo, não pode girar Tudo comigo, é solidão Você é a metade do meu coração Quando ela me olha, seu jeito me fascina Eu fico louco por aquela menina Seus beijos quentes me levam pro céu Seus lábios gostosos têm sabor de mel Ela é tão linda, ela é tão linda Ela é tão linda, é uma deusa do amor Você é a metade do meu coração Fome, ó A pegada nesta Wilson Divulgações, original da Bahia Aí gatinha Olha o chefe do momento chegando aí, ó E vem comigo, vem Aonde tem forró, pode crer que eu tô dentro Escuto o povo falar Olha o chefe do momento Com o cordão de ouro Chamando atenção E os plaquete Sem confirmar nossa tentação Aonde tem forró, pode crer que eu tô dentro Escuto o povo falar Olha o chefe do momento Com o cordão de ouro Chamando atenção E os plaquete Sem confirmar nossa tentação E ei, Joe Toca aí forró pra nós E hoje eu tô de boa Pra curtir com as patroas Garçom, desce mais uma rodada E hoje eu tô de bug, eu vou curtir com a mulherada Eu sou o chefe, o chefe do momento Que era que é mal, se acabar fico doente Eu sou o chefe, se liga, sangue é bom Aqui nós é padrão, nós só tomamos o esquito bom Eu sou o chefe, o chefe do momento Que era que é mal, se acabar fico doente Eu sou o chefe, se liga, sangue é bom Aqui nós é padrão, nós só tomamos o esquito bom E é o empresário, é Aqui é só o ferreto, fui A culpa nessa verdadeza aí, meu irmão Aonde tem porró, pode crer que eu tô dentro Escuta o povo, olha lá, olha o chefe do momento Com o cordão de ouro, chamando atenção E os plaquetes, sem confirmar a ostentação Aonde tem porró, pode crer que eu tô dentro Escuta o povo, olha lá, olha o chefe do momento Com o cordão de ouro, chamando atenção E os plaquetes, sem confirmar a ostentação E aí Joe, toca aí porró pra nós E hoje eu tô de bug, eu vou curtir com as patroas Garçom, desce mais uma rodada E hoje eu tô de bug, eu vou curtir com a mulherada Eu sou o chefe, o chefe do momento Que era que é mal, se acabar fico doente Eu sou o chefe, se liga, sangue é bom Aqui nós é padrão, nós só tomamos o esquito bom Eu sou o chefe, o chefe do momento Que era que é mal, se acabar fico doente Eu sou o chefe, se liga, sangue é bom Aqui nós é padrão, nós só tomamos o esquito bom Fome, ó Se você tiver um sonho, deposite na mão de Deus Porque só Ele, somente Ele É capaz de realizá-lo Deus, eu tenho muito a te agradecer Pois o Senhor me ajudou a vencer Deu tudo certo Nada nesse mundo se concretiza sem a permissão do Senhor Deus, como é grande o seu amor Obrigado As vezes que pensei em desistir Sempre o Senhor estava ali De alguma forma mostrando os caminhos por onde seguir Posso ser que o processo seja demorado Mas Deus não te deixa desamparado Ele sabe o momento exato que Ele deve agir Deus, Deus, tu és maravilhoso Deus é tão generoso Depositem os seus sonhos em suas mãos E vai ver que receberá em dobro Deus é o Criador Sem Ele somos nada nesse mundo Pra você que está pensando em desistir Deus, Deus, eu tenho muito a te agradecer Pois o Senhor me ajudou a vencer Deu tudo certo Nada nesse mundo se concretiza sem a permissão do Senhor Deus, como é grande o seu amor Obrigado As vezes que pensei em desistir Sempre o Senhor estava ali De alguma forma mostrando os caminhos por onde seguir Posso ser que o processo seja demorado Mas Deus não te deixa desamparado Ele sabe o momento exato que Ele deve agir Deus, tu és maravilhoso Deus é tão generoso Depositem os seus sonhos em suas mãos E vai ver que receberá em dobro Deus é o Criador Sem Ele somos nada nesse mundo Pra você que está pensando em desistir A prova está aqui Nem só de bom viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Porra, 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 moleques de patrão A partida é diferente E essa vai dedicar a todos nossos parceiros E esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem E esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero bem Menina, você só me maltraga Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltraga Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar É só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aos e apaixonada, né? E essa vai ser dedicada a minha mãe e a toda a minha família Moleques de patrão Difícil viver sem o teu amor Quero estar com você, seja onde for Os olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você é bom demais É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É você que eu amo, você é minha paixão E isso vai especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Oh, moda apaixonada, bi Forró, forró Moleques de patrão A partida é diferente Amor, eu sempre fui Seu amigo apaixonado 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 Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Porra, porra, moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Fico contagiando é os moleques de padrão Alô, Nilceio Olha que pegada legal, meu parceiro É isso aí, irmão Eu tô tocando o paredão No volume Porra, porra, porra Porra, porra Moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagiando é os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagiando é o moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Moleque de patrão, a partida é diferente Quando eu te vi, pela primeira vez, minha paz me deu Só lembranças restaram do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Estúdio Sábio S Gravações Usa a mão, vamos para a galera aí, ó Vou aqui de patrão Amando o nosso amor Ficar sem você não faz sentido não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual, meu set de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleques de Patrão